So call me maybe, it's hard to look right at you baby, but here's my number, if you're os dois tristes, que nunca serão felizes, tô com a sensação que escolhi errado quem tá do meu lado, quanto mais eu saio, eu conheço gente, se eu ficar mais claro, todo casal que eu vejo bem, me junto, tem assunto, tá feliz, me já é de língua, e a gente só briga, 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 tô com a sensação que escolhi errado quem tá do meu lado, quanto mais eu saio, eu conheço gente, se eu ficar mais claro, todo casal do casal que eu vejo bem, me junto, tem assunto, tá feliz, me já é de língua, e a gente só briga, 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 e pra mim já deu, cansei de ver todo mundo feliz, menos eu. Tchau, tchau, tchau. 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 capaz de qualquer coisa quando eu quero. E superar meus limites foi o que mais me marcou nesse curso. E hoje chegamos aqui. Nós estamos ansiosos para vestirmos logo a farda azul e começarmos a fazer o patrulhamento na cidade de Manaus e oferecer mais segurança para a nossa sociedade manauara. Essa é a nossa expectativa e o nosso sonho. Manaus precisa de vocês. Vocês são o início da solução para os grandes problemas que Manaus tem enfrentado. E eu tenho certeza que vocês irão corresponder a toda essa expectativa para que a gente possa resguardar essa sociedade que está necessitando da nossa ajuda, da ajuda de vocês, da orientação de vocês. Uma guarda armada, treinada, equipada, motivada e que, acima de tudo, tem tudo para dar bons resultados para a cidade de Manaus. Sejam todos bem-vindos à Guarda Municipal de Manaus. Muito obrigado! E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sempre que eu viajo, eu busco novidades para mostrar para você que me assiste aqui, não só na Rede TV, como também nas redes sociais. Quero trazer você para mais uma experiência incrível. Eu estou aqui na cidade de São Paulo e vou te apresentar agora o Sampa Sky. Uma novidade que, inclusive, as fotos que foram feitas aqui e viralizaram nas redes sociais por conta disso aqui. Veio tudo. Veio tudo. Olha isso. As pessoas vêm aqui para fazer fotos, para registrar esse momento. Nós estamos aqui no 42º andar. Paga-se uma taxa no ingresso, na verdade, no valor de R$150,00, no valor inteira, para você vivenciar experiências como essa aqui, no lugar onde você consegue, de repente, quebrar aquele medo que você tinha de altura. Porque, olha, é alta a beça, viu? Olha essas imagens aí que eu cantei para mostrar para você. A CIDADE NO BRASIL Bom, onde eu estou aqui, eu consigo ver o prédio do famoso Panespa, que era um banco tradicional aqui de São Paulo. Aqui é a região do centro de São Paulo. E aqui existe uma curiosidade muito legal, porque onde nós estamos, nós temos uma visão 360 da cidade de São Paulo. Quando dizem que São Paulo é uma selva de pedras, eu realmente estou podendo comprovar aqui agora, porque onde a gente olha nesse lugar privilegiado que nós estamos aqui, que é o Sampa Sky, nós conseguimos perceber isso. Está gostando? Deu para quebrar um pouquinho o medo da altura? Está legal? Então vem que eu quero te mostrar mais. A CIDADE NO BRASIL Continuando com o E-Circuito, para você que chegou agora, seja muito bem-vindo, o E-Circuito já está no ar. Lembrando que nós estamos agora em mais outros horários também. Você pode assistir no domingo, inclusive o horário está aparecendo aqui no seu vídeo, na segunda-feira, horário muito legal, e agora com o novo horário também, aqui na grade da programação da Inova TV, na Rede TV, fazendo parte do grupo Rede Caldeirado de Comunicação, na quarta-feira, a partir de meio-dia. Seja muito bem-vindo. O E-Circuito sempre com muita novidade e muito diversificado, não é verdade? Falando nisso, eu estou tendo a oportunidade de conversar com a Rebeca Beatriz, que está aqui. Seja muito bem-vinda ao estúdio, viu? E ela estava me explicando agora há pouco que ela lançou esse livro em 2019. Olha que legal. Só que é o seguinte, esse livro aqui não parou só por 2019, não, porque agora em 2024, de uma forma inclusive muito inclusiva, ela lançou o livro todo em braile. É isso? Exatamente. Seja bem-vinda, tudo bem? É Devaneio, né? Devaneio. Primeiro, obrigada pelo convite, André. Obrigada pela receptividade, todo mundo que está assistindo a gente também. Devaneio, como o próprio nome sugere, são pensamentos, emoções, ilusões. E aí agora o livro vem com essa proposta de trazer a inclusão. O livro, ele fala basicamente de amor, relacionamentos, corações partidos, histórias que todos nós já vivenciamos. Vivemos. Inclusive as pessoas com deficiência que também viveram essas histórias e gostam de histórias de amor. Enfim, a proposta é trazer essa inclusão. O livro está lançado, inclusive, estou com ele aqui já também, depois posso mostrar. Sim, vou mostrar. Mas em 2019, quando ela lançou esse livro aqui, ela dizia Devaneio, Amores Vividos e Histórias Inventadas. Só são histórias inventadas aqui? 50%, 50%, mas eu nunca revelo. Eu nunca revelo, eu deixo aí o mistério no ar. Tem coisas que são verdade, eu realmente vivi, e outras meros Devaneios. O que tem de história curta que a gente pode contar aqui, que está escrito aqui no livro? Ah, eu gosto muito de ler o textinho que está na contracapa dele, no final do livro, você vira a página. Na verdade, na última... Na última, né? Quer ler um pedacinho pra gente? Pode ser, claro. Querido eu, não me leve a mal, mas odeio me ver tropeçando no meio do salão. E nós sabemos bem que o amor nos faz cair. Odeio te ver assim, nula. Odeio te ver exagerando no batom pra esconder que, mais uma vez, quase exagerou no amor. Odeio tanto quando você, mesmo conhecendo o caminho certo, escolhe o errado. Odeio ver seu coração saindo inteiro do peito e voltando aos pedaços. Odeio seu jeito de dançar na chuva e não querer se molhar. Olha só! Que gostoso de ler. Vem cá, deixa eu te perguntar aí, foi escrito onde esse livro? Esse livro, na verdade, ele já surgiu de vários textos que eu tinha e publicava na internet e acabou virando livro depois. E foi produzido em São Paulo, depois foi feito o lançamento aqui em Manaus. Inclusive, o livro Embraile também foi produzido em São Paulo, mas vai ser distribuído aqui no Amazonas para as escolas públicas daqui e bibliotecas públicas também. Muito bom! E agora de poder transformar em 2024 um livro que já foi lançado em 2019 de uma forma inclusiva e surgiu da onde? A inclusão, ela está presente na minha família, dentro de casa, desde pequenininha. Meu pai ensinava música para a pessoa com deficiência. Meu pai já falecido, mas ele deixou muito esse legado para a gente. Ele sempre nos ensinou sobre o amor, sobre a gente valorizar as pessoas independente de qualquer coisa. e depois, além da minha vivência com ele, eu sou jornalista, então eu acabo conhecendo muitas realidades e numa dessas eu conheci a Biblioteca Braille. Fiquei encantada pelo local quando o seu Gilson, gerente da Biblioteca Braille, me apresentou e disse, sabe, ele disse que o Braille transformou a vida dele. Ele perdeu a visão muito cedo e ele, é claro que tem toda uma história de superação, mas ele fala, existe vida após a cegueira. E aí, acabei ficando muito próxima do seu Gilson e depois veio o meu livro físico e aí ele fez a proposta, já que você tem o seu livro agora, eu acho que você tem que fazer ele em Braille. É isso. E aí, foi feito. Deu tudo certo, né? E para comprar, Hebeca, um dia as pessoas querem, estão nos ouvindo, nos assistindo aqui agora, como é que faz? Esse livro aqui, ele é comigo mesmo que você compra, ele custa R$30,00, um preço simbólico, você fala comigo mesmo no meu Instagram, que é arroba rebecaabeatriz, underline, Beatriz com Z, e rebecaa2a mesmo, tudo juntinho, você compra diretamente comigo. Já esse livro aqui em Braille, ele não é vendido. É isso que eu ia te perguntar agora. É uma distribuição gratuita na biblioteca Braille aqui do Amazonas. Inclusive, essa biblioteca é uma riqueza que a gente tem, porque ela tem o terceiro maior acervo do país, todo voltado para a pessoa com deficiência visual. Entre esse acervo tem livros em Braille, livros falados, audiobooks, e meu livro também agora está lá. E, além disso, vai ser distribuído nas escolas públicas de Manaus e em outros três municípios aqui do Amazonas, que são Parintins, Presidente Figueiredo e Boa Vista do Ramos. A ideia é, de fato, fazer essa distribuição gratuita, por enquanto, porque produzir um livro em Braille não é fácil. Não é fácil. É muito mais custoso, por exemplo, é outro papel que é usado. É isso. É uma outra técnica totalmente diferente. E tanto é que só 5% dos livros em todo o mundo ganham versão em Braille, um número muito pequeno diante da realidade que a gente tem. Então é isso. Eu me sinto muito feliz de estar fazendo isso, de estar, de certa forma, contribuindo, incentivando a literatura por meio da acessibilidade. Maravilha, Beca. Mais uma vez, pessoal, para você que chegou agora, seja muito bem-vindo mais uma vez. Estou conversando com a Rebeca Beatriz, que lançou um livro. Esse livro, O Devaneio, Amores Vividos e Histórias Inventadas, de 2019. E agora, em 2024, está vindo também com mais uma novidade, com o livro Totalmente em Braille. Instagram, mais uma vez, pessoal, comprar agora. Como é que faz? Rebeca A Beatriz Underline. Fala comigo, manda uma mensagem, fala, olha, te vi no circuito, conversa com o Andréia. E aí você fala que você quer o livro, que gostou. E, claro, também reforça o convite para que você visite a nossa biblioteca Braille do Amazonas. Se quiser aprender o Braille também, a entrada é gratuita. E a gente tem essa riqueza aí, de 8 a 5, está de portas abertas para você. Obrigado por estar aqui conosco, viu? Obrigada. Vamos embora, pessoal. Seguinte, vamos para mais uma dica do Andréia. Oi, Vinícius e Minitais. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com convidadas maravilhosas de um grupo cover de K-pop que com certeza vocês conhecem, o Moonrise. Então vem comigo descobrir tudo sobre esse grupo. Agora cada uma vai se apresentar para vocês e para ficar bem divertido, vai falar o grupo favorito de K-pop. Oi, eu sou a Ana. Meu grupo favorito é o BTS e o Twice. Tem dois, ó. Oi, eu sou a Mai. Meu grupo favorito é o NXT. Oi, eu sou a Gabi. Meu grupo favorito é o EXO e o New Jeans. Oi, eu sou a Stephanie. Meu grupo favorito é o ATEEZ. Oi, eu sou a Anny. Meu grupo favorito é o SEVENTEEN, ATEEZ e BTS. Oi, meu nome é o Fábio. Meu grupo favorito é o ATEEZ. Tamo junto. Oi, meu nome é Maria. E meu grupo favorito de Girl Group é Blackpink. E Boy Group é um muito antigo, que é o VIX. Como que o grupo surgiu mais ou menos? Vocês já se conheciam? É uma nova geração? Já foi entrando integrante, mudando integrante? Quando o grupo começou, não tinha ninguém que tenha aqui, primeiramente. Foi em 2018. Era um grupo de amigas, na época, que todas gostavam de K-pop e elas queriam dançar e tal. Então elas se juntaram, participaram de uma competição e aí conforme foi passando o tempo, foi saindo algumas, entrando outras. Eu acho que do grupo que tá aqui, talvez eu seja a mais antiga. Eu entrei ali em 2019, depois da primeira apresentação. E aí a gente foi, mas sempre foi, tipo assim, roubando umas das outras. Tipo, ah, eu tenho uma amiga que conhece tal amiga, para dançar aqui com a gente. E aí se tornou 20 pessoas. 20 pessoas? Isso me lembra um grupo. Maybe NCT? Não sei, talvez. A melhor apresentação, a melhor performance? É... Cold-blooded. É, parece aí um negocinho, mas vocês vão ver por que que é muito top pra mim. essa daí é muito maior aula. A apresentação eu acho que é Mancê. Eu não tava nela, mas foi incrível assistir. Foi incrível assistir essa apresentação. Mancê, Mancê, Mancê! Mancê, Mancê, Mancê! Minha também é cold-blooded, só que eu tenho uma menção honrosa, que é Mancê, porque a gente se divertiu muito no palco e foi... Ai, foi muito incrível dançar nela. Minha favorita, eu não tava também, é cold-blooded, e a que eu tava foi up. E agora, a pergunta que não quer calar, a coreografia mais difícil de aprender? Minha opinião foi cold-blooded, porque metade da coreografia a gente teve que fazer sozinha, e aí créditos pra Fabi e pra Ana e pra Danda. E tinham muitas coisas, muitos ritmos juntos, além de K-pop, e eu acho que foi muito desafiador, nesse sentido. Pra mim, foi NCT, né, Ana? Porque a gente colocou uma intro nela, né, e nessa intro, a gente tinha que se jogar, e pra mim foi muito difícil, porque eu não tinha, não tinha, eu não tinha como, é, eu não tinha estabilidade pra me jogar e me aparar com as minhas mãos, então pra mim, essa foi a mais difícil. Pensativas, tão pensativas, né. Cara, pra mim, a apresentação mais difícil foi por causa do cansaço, foi up, porque a gente teve, tipo, uns dois breaks aí, e uma delas era pra gente se jogar no chão com tudo, tipo, eu tô aqui, eu vou, tipo, com tudo, com o corpo todo. Então, pra mim, ela foi muito cansativa, porque teve que dançar forte o tempo todo, e ainda tinha que guardar energia pra o outro break, e depois pro outro break, aí, tipo, acabou tudo, mano. Pra mim, essa foi muito difícil. E claro que não podia faltar os futuros projetos, as programações, pra esse mês, pra esses momentos. E, nas semanas seguintes, a gente estará sempre gravando alguns projetos pra vocês. Atualmente, a gente tem muitas músicas que estamos dançando ao mesmo tempo. Então, pra todas essas músicas, vão ter algum momento que a gente vai gravar pra vocês também. Então, a gente já tem aí, eu acho que uns seis, sete projetos pra vir nessas próximas semanas. E pra acompanhar o grupo, pra saber dos projetos, como é que faz? Ah, segue a gente no Instagram, o arroba é moonrise.dg. Vai ficar aparecendo aqui. Sim, a gente geralmente avisa onde vai ocorrer as nossas gravações, as nossas coreografias, nos stories. A gente sempre tá avisando pra vocês tudo isso. E, na verdade, qualquer projeto que a gente vai ter, vai ser avisado nos stories. Então, segue a gente pra não perder nada. Verdade. E agora, tem como vocês me ensinarem alguma coreografia, vai ser surpresa, eu não vou saber qual é. É. é isso, bonitos e bonitéis. Eu tive o prazer de dançar com essas meninas maravilhosas, com esse grupo incrível. Vai estar aqui as redes sociais pra vocês seguirem acompanhando. Tá vindo muita coisa por aí, então vocês não podem perder. um beijão e até a próxima. Agora, o governo do Amazonas tem mais 28 viaturas novas como essas para conter as queimadas no sul do estado e região metropolitana de Manaus. Já são 600 homens em campo no combate aos incêndios. Desde junho, mais de 11 mil focos já foram combatidos e mais de 90% são em áreas federais e sem destinação. seguimos monitorando e trabalhando. Queimada é crime. Denuncie. Essa luta é de todos nós. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. No coração da Amazônia, existe uma educação que há 45 anos transforma vidas com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Conheça o Maloca Restaurante localizado no Bosque Clube na Avenida Constantino Neri em frente a Fametro. Com um ambiente amplo e climatizado, oferecemos a melhor opção para reunir amigos e família graças às diversas opções de pratos regionais e ao nosso cardápio variado. Dispomos também de buffet livre e por quilo, atendendo de domingo a domingo a partir das 11h30. E para sua maior conveniência, você pode fazer seu pedido e recebê-lo no conforto da sua casa pelo iFood ou whatsapp. Quem foi que disse que para viajar é preciso sempre pagar caro? A Noar Turismo, especializada em vendas de passagens aéreas de grupo em milhas, agora vende seu bilhete ou seu pacote turístico com os menores preços e emissão em milhas parcelado nos cartões. Então agora já sabe, Noar Turismo. Acesse as redes sociais ou pelo telefone e saiba mais. Noar Turismo, porque de milhas é mais barato. Manaus vem sofrendo com a fumaça vinda de outras regiões, provocada por queimadas de grandes áreas florestais. E onde há fumaça, há vítimas. As queimadas prejudicam a saúde. Por isso, é importante continuar mantendo os cuidados. E caso a fumaça volte a aparecer, beba bastante água e mantenha-se sempre hidratado. Feche portas e janelas e não esqueça de manter os ambientes umidificados. Use máscara de proteção. Evite fazer exercícios ao ar livre. e lave os olhos e narinas com soro fisiológico. Tomando estes cuidados, diminuímos os riscos e cuidamos da saúde de todos. Praticar queimadas é crime. Denuncie. Você não achou aquela peça que seu carro precisa? Vem para Carlito Autopeças, loja de peças automotivas, novas ou usadas, nacionais ou importadas, de diversas marcas e modelos. Aqui tem Carlito Autopeças, Avenida Professor Newton em cento e vinte e nove Flores, próximo ao Aeroclube. Precisou de peças? Chama no nove nove dois zero três oitenta oitenta e um Carlito Autopeças. Autopeças. Vamos começar? Seu melhor sorriso começa na VR Odontologia, aliando a expertise de grandes especialistas, a tecnologia de última geração e estrutura voltada para o seu bem-estar. Agende a sua experiência pelo telefone e surpreenda-se. VR Odontologia. Seu sorriso, seu bem-estar. Dá gosto ver a vida nas óticas Uniflex em óculos completo a partir de duzentos e cinquenta reais e um solar de brinde. Entrega rápida, compra com garantia e muito mais. Vem ver de perto a qualidade com preço justo. Óticas Uniflex. Nosso foco é você. Vem ver a vida já desembarcamos aqui na Praia do Futuro em Fortaleza. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Nós vamos trazer todas as emoções que esse lugar proporciona. Esse lugar é muito querido pelos manauaras, pelos amazonenses, por ser um local de fácil acesso. Quando a gente só espera em qualquer lugar aqui da Ola, da Beira Mapa, aqui de Fortaleza, é claro que a gente tem que vir aqui conhecer a Praia do Futuro. Não só pelos encantos naturais da sua praia, inclusive essa praia tem que tomar muito cuidado porque a arrebentação do mar é muito forte. Então tem que tomar muito cuidado. Mas, outro fator curioso também é que aqui na Praia do Futuro a salinidade é muito forte. Isso corrói, a maresia é muito forte, isso corrói todas as estruturas metálicas que existem aqui. Por conta disso, a gente não encontra aqui tantos prédios, principalmente prédios altos, mas as opções turísticas são imensas. Inclusive está passando aqui por cima da gente agora o Paracento. bem, porque esse monomotor que está aqui, é uma cadeirinha onde tem um motor atrelado na costa. É um lance que para quem gosta de muita emoção que nem eu, você vai se identificar. Mas a gente está aqui na Praia do Futuro e conta todas essas curiosidades para você agora. Bora fazer mais uma viagem? Bora embarcar mais uma viagem exclusiva aqui com o Andrezinho? Bem, agora é hora de Praia do Futuro. Praia do Futuro. Praia do Futuro. Praia do Futuro. Fala pessoal, mais uma emoção para você trazer aqui direto do E-Circuito. Nós estamos aqui em Fortaleza, para você que chegou agora, eu acabei de ser convidado para fazer um passeio diferente aqui e com muita emoção. O rapaz já começou a conversar. Não esperou nem terminar de se organizar não. Pois é. Mas é para não escapar. Ave Maria, o caba rabar marrando aqui. Olha só, estou sendo preparado para fazer um voo. Para não ter risco de correr. Para não ter risco de correr. Estou aqui preparando para fazer um voo de para 100. É isso? Para motor. Para motor. E aí é o seguinte, me conta um pouquinho aí como é que é o trabalho de vocês aqui, cara? Pronto, o nosso trabalho aqui. A gente é meu irmão, o piloto é meu irmão. E é o Jack? É o Jack, né? Aí a gente trabalha com voo de para motor há nove anos de profissão já. Né? Há nove anos de profissão. E aí? Está aqui o nosso equipamento. Esse equipamento aqui, eu estou colocando nele. Tá. Quando ele sentar ali naquele local ali com o piloto, ela vai virar uma cadeira. Vai ficar altamente confortável. Boa, tomara. Assim eu espero. Aí. O que mais? Conta mais. Mas se for o caso, né? Pô. Pela brincadeira. Se cair, vai cair os dois, né? Vai cair os dois. Tomara que não, né? Mas não cai não, viu? Tomara que não. O nosso voo é muito seguro. É 100% de segurança. E é o nosso que lema, né? É segurança. Bora. Eu quero entender esse motor aqui. Vem cá, Jack. Me conta esse motor aí, Jack. Como é que funciona isso aí, Jack? Pô, isso aqui é um motor dois tempos, certo? Vem cá, Luca. Mostra aqui. Vai, Jack. Aqui é um motor dois tempos da Redfly, certo? Há. Ele não é adaptado. Ele é original. Ele é feito pra isso. Pra isso. Pra voar aí mesmo? Pra voar. Agora, quem não quer, quem não quer nada assim, não tem nada pra perguntar mesmo. Tem combustível aí, não tem? Tem. Tem combustível o dia inteiro. Ave Maria, que agora o negócio ficou fantástico. Agora que eu gostei. É, um litro de gasolina a gente consegue voar em torno de meia hora ainda. Ave Maria, Jack. Bora, Jack. Começa por onde? Pronto. Ele vai equipar o senhor. Eu já tô pronto aqui, não tô? Não. A gente já tá pronto. Bora. Como é que funciona? Bora, Alves. Vambora, meu irmão. Como é que é agora? Rapaz, eu tô equipado já. Vamos lá. Vamos por aqui. Por aqui. Sem espumar um. Ave Maria. Olha aí. Ah, então. E agora? Vamos lá. Só prender aqui, traver e... Preso eu já tô, né? Não, tá preso. A pergunta que eu não quero falar. É que nem os evangélicos, né? Você tá aí amarrado. Ave Maria. Mas não diz uma coisa. Dá tempo de correr aí, não? Dá não. Dá mais não. Depois que eu trago, eu já era. Já era, né? Não tem como fugir lá. Ave Maria, meu povo. Entregue suas mãos aqui. Tá aqui, abençoado. Senhor Deus, entregue a minha vida nas tuas mãos. Senta no chão. Sentei. Sente no chão. Rapaz, não é que dá pra sentar, né? Ó, de cortar as pernas no chão. Aqui. Olha aí, rapaz, né? O braço vem por aqui. O braço vem por fora, não? O chinelo cai, não? Não. O chinelo você vai deixar, né? Não custa nada, né? Vai deixar ele. Até porque a Havaiana tá cara aqui. Faz assim com a mão. Faz assim com a mão. Assim. Assim é. Mão se aberta. Eu vou te deixar numa posição que não corre risco de nada. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ó. Estica a mão, estica a mão. Estica a mão. Estica a mão no chocada. A ver, Maria, não corre risco de nada. Não, é desse jeito. Eu já comecei no Onei. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Pessoal, fortes emoções a partir de agora. Estou aqui direto da Praia do Futuro e você vai conferir tudo com essa possibilidade a partir de agora. Bom, já tô sentado na cadeirinha aqui. Eu espero que eu não esteja falando muito alto porque eu tô com protetor de ouvido. Jack, vambora. Vambora. É agora. Ave Maria que vai ligar o motor agora, meu povo. Rapaz, valorize o apresentador de vocês, viu? Valorize o apresentador que vai colocar sua vida em risco pra levar grandes emoções pela TV e pelas redes sociais. Ave Maria. Vambora, meu povo. Vai lá. Estamos voando literalmente. Olha isso. Ave Maria, meu povo! Vambora, meu povo. Tchau! 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 Tchau. Amém. 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 Chegamos. Conseguimos chegar com segurança, eu vou pedir pra que você possa seguir o Aerojack aqui, quando você vir para lá do Futuro fazer um passeio igual a esse aqui. Emocionante né, Jair. Foi bom, Jair. Bom demais. Pra mim eu gostei. Que a gente gostou, pra mim tá bom demais. Tá bom demais, meu povo. Vambora. Deus é maravilhoso. Vambora. Vai. Continuando aqui no programa em circuito Agora nós vamos falar de um assunto Que a mulherada adora Que é cabelo, não é verdade? Cabelo bonito, cabelo sedoso Nós vamos falar com uma pessoa que é experte no assunto Ele que há 14 anos é cabeleireiro Artista da casa Thalita Cume Colometrista e experte em loiras e ruiva Seja bem-vindo Tony Herr ao programa em circuito Obrigado, sempre uma honra poder Dividir das nossas experiências E da minha experiência juntamente com vocês Hoje em dia aqui em Manaus Antigamente o loiro estava tomando conta da cidade Onde nós passávamos era loira por todo canto Mas hoje em dia o ruivo Na verdade é a tendência do momento O que você tem a falar pra gente? Exatamente, antigamente a famosa balaiagem Que tomava conta aí, né? Do cabelo da mulherada Hoje, que é a tendência desde o ano passado E esse ano vai continuar Que é o Ruivo Raposinha, né? E alguns artistas famosos como o Anitta e a Tacha Minerguel Também já aderiram, né? Essa tendência pra esse ano E vai continuar bombando A Marina Barbosa sempre adorou o Ruivo Exatamente, né? Pra já nascer o Ruivo Ou é Ruivo, né? Hoje, esse ano o Ruivo O Ruivo continua como tendência, né? Ano passado foi tendência aí, né? Traz o Ruivo Raposinha Quem conhece sabe, né? Então esse ano vai continuar Sendo tendência novamente E é o que é mais pedido, né? Nossas análises são Mais pra esse lado Do Ruivo mais acobreado Do Ruivo mais Como se fosse raposa mesmo Se a cliente quiser um Ruivo diferente Eu procuro você Eu quero um Ruivo diferente Que ninguém tem Que as meninas hoje em dia não estão fazendo Eu quero chegar na festa e acontecer O que você indica Lá na Casa Thalita Cume Nós fazemos sempre análise Do tom da pele da cliente A gente analisa o tom de pele dela Analisa Você vai combinar Você vai ornar, né? Com o tom de pele Você vai ficar ali Entrando em harmonia Com esse contato de pele E a gente faz essa análise E olha Esse é o Ruivo perfeito, né? A gente personaliza o Ruivo Pra você Que gosta, né? Que quer mudar A gente personaliza ali Diretamente pra você Faz ali a mistura de tons E personaliza ele direto pra cliente Quais são as técnicas mais utilizadas Para alcançar diferentes tons de Ruivo? Lá na Casa Thalita Cume Nós não Como grande parte dos profissionais Que descolorem cabelo Lá na Casa Thalita Cume A gente usa do método LB Que a criadora Lívia Bendaam, inclusive Então é sem descoloria É um método de detox É uma limpeza Uma desintoxicação na fibra do cabelo Pra que a gente consiga alcançar o tom E a cliente sair com resultado satisfatório A pele negra Você indica o Ruivo Que combine com a pele? Sim Nós fazemos essa análise, né? Todo mundo pode ser Ruivo É claro Então a gente faz essa análise De acordo com o ponto de pele da cliente E a gente encaixa o Ruivo O tom de pele da cliente Pra que ela saia dali Vibrante Mais bela do que é Inclusive os tons de pele Pra morena, né? Os negros ali A gente indica bem os cobres mais fechados Que a gente chama de Ruivo Magnético É o famoso Ruivo Magnético Da Casa Thalita Cume Que é o Ruivo mais fechado Um Ruivo mais natural Como se fosse um castanho Um marrom mais fechado Agora estamos chegando o final do ano Nós estamos no mês de setembro Encerrando pra entrar com outubro As pessoas já vão começar A preparar o cabelo pro Natal e Réveillon Qual é a tendência pro final de ano Que você indica? O Ruivo acobreado É claro, você vai lá conosco A gente faz essa análise de tom de pele Pra que você saia Você sinta confortável Inclusive, né? Hoje eu cumpri aí uma agenda Cheia de clientes E só deu Ruiva lá A gente faz essa análise Pra que você possa ser de lá Uma raposinha Uma verdadeira raposinha Agora você vai explicar pra gente O que você fez No cabelo agora No cabelo dela A Ioana já foi loira Há um tempo, né? Vocês podem ver na imagem Que bem na ponta do cabelo dela Tem resquícios do louro Que ela foi retirando, né? Fez dois processos O último não deu muito certo Foi quando ela me procurou E aí eu já havia falado pra ela E aí, o que tu acha De a gente fazer um Ruivo em ti, né? A gente usou do método LB Ela pode ficar de pé? Pode, claro Fique à vontade Nós usamos do método LB O Ruivo sem descolorir Inclusive, nós fizemos O retoque dela recente O cabelo dela tem alinhamento A gente não descoloriu Aqui foi somente com coloração Um cabelo saudável, brilhoso Deixa eu ir aqui pela frente dela Pra eu mostrar pra Brenda Como fica bem saudável Olha só, maravilha Bem brilhoso Tá lindo Não descolorimos nada Não tá descolorido Não está descolorido O que nós fizemos? A gente faz uma mistura de tons Né? Nuances, base natural dela Mais um superclareador Que é o Ruivo Acobreado E a gente vai usando as bases Até encontrar o tom ideal Pra que se encaixe Em um tom de pele dela Que é um tom de pele frio Né? Que ela é muito branca Então a gente fez essa análise Né? Fizemos a mistura O teste de mecha, inclusive Que é imprescindível Pra esse processo Vocês podem observar O cabelo dela não tem nenhuma mancha E foi sem descolorir Ela mesma pode falar Depois se ardeu Né? Como todo mundo Ainda não ouviu falar Do método LB Como é esse método? Nós primeiro fazemos O processo Do teste de mecha Todo Todo esse processo Né? A análise do tom da cliente Ela traz uma proposta Pra gente E o profissional Da casa Talita Come Assim como eu Né? Sou profissional lá Nós damos a nossa Contra-proposta Por exemplo Você quer ser ruivo A gente encaixa O ruivo ideal Que você possa ser ruivo Olha, Brenda Não ficou legal Não vai Eu acho que não vai combinar Com o teu tom de pele Mas tem esse aqui Que a gente pode Né? Tá trazendo pra você Pra tua atualidade Vai ficar mais fácil De você cuidar Vai se encaixar No teu tom de pele Como nós trabalhamos lá Nós não aplicamos A coloração diretamente No couro cabeludo Nós abrimos Primeiro tom No cabelo dela Deixamos ele bem claro Né? Que ele é a abertura Do fundo de clareamento Nós vir Aí em seguida A gente vem Com a tonalização E no final A gente pigmenta Que é pra encaixar No tom perfeito A gente fez a raiz dela Recentemente Pode observar Daqui a pouco Pega no cabelo dela Pra gente ver Como é um cabelo Bem saudável Cabelo encorpado Mesmo tom Da raiz Até as pontas Todo mundo pergunta Quando chega no salão Se é um ruivo Sem descolorir Porque é quase normal Em todos os estabelecimentos Né? Espaços de beleza Que o profissional Ele faça essa descoloração Pra alcançar O tom ideal Né? E lá nós A gente faz essa análise Todos os ruivos E pra fazer a manutenção É daqui a quanto tempo? Olha, é muito relativo Olha, é muito relativo Porque tem ruivos Por exemplo Como magnético Que a gente consegue deixar aí Em torno de 45 dias No máximo Mas pros ruivos Acobreados Os mais claros Os ruivos clareçam A partir do 7 Pra cima A gente aconselha Que seja aí Em torno de No máximo Em 40 dias Pra que não haja Nenhuma divergência Né? No encontro da raiz Porque já cresceu Pra que fique A tonalização perfeita Custa caro Ter um ruivo desse? Não custa caro Todo mundo pode Adquirir Né? É bem acessível Dependendo do que você quer A gente está Depende do tamanho Depende do estado do cabelo É muito importante Eu frisar aqui também Brenda Que lá no salão Nós fazemos o que? Nós fazemos essa análise Ou com detox Ou somente Com método LB Ambos são O método LB O detox Foi criado Pela dona Lívia Né? Porque Um dia eu conversando Com ela Perguntei Mas por que Esse método LB? Por que? O que é a LB? Ela disse Lívia bem não Eu costumava sempre Tônei Ver os cabelos De clientes Chegavam Sempre chegavam No salão dela Clientes com Uma certa debilidade Né? Em relação A saúde do cabelo Ela disse pra mim Que ela Né? Via que o cabelo Era poroso Não tinha brilho Era um cabelo Ressecado Ela disse Eu vou Criar um método Que é a desintoxicação Né? É O segredo dela Ela nunca me revelou Qual é Nós fazemos lá Né? A fórmula dela É a fórmula dela Por isso que é Método LB Lívia bem da Então ela criou Pra que o cabelo Saisse dali Com mais brilho Com mais maleabilidade Saudável Né? E sem danificar Que é mais importante Como vocês podem ver Aqui no estúdio Maravilha Tá lindo mesmo E quem estiver interessado Nos serviços Quem quiser conhecer o salão Exatamente Quem quiser ir lá Fazer uma Uma avaliação Uma avaliação Entendeu? Pode entrar em contato Aonde? Dá endereço Telefone Em redes sociais Vai aparecer aí Eu tenho certeza Casa Thalita Cume E Ruivas Manaus Também se você quiser Me seguir Tony Ré Avenida Via Láctea Conjunto Morada do Sol 124 Aleixo Olha só gente Então você quer ir lá Quer ficar mais bonita Quer dar um real Você a mais Na sua beleza Gente Vai lá Com certeza Você vai a mais Sair toda renovada Bote sua autoestima Lá em cima Tá gente Que com certeza Esses profissionais Vão dar o melhor No seu cabelo Obrigado Tony Parabéns pelo trabalho Parabéns meu amor Você tá lindíssima Com certeza Vai arrasar aí Nas baladas da noite Obrigado gente Sucesso E a gente vai Continuando aqui Com o programa E circuito A nossos comerciais Agora O governo do Amazonas Tem mais 28 Viaturas novas Como essas Para conter as queimadas No sul do estado E região metropolitana De Manaus Já são 600 homens Em campo No combate aos incêndios Desde junho Mais de 11 mil focos Já foram combatidos E mais de 90% São em áreas federais E sem destinação Seguimos monitorando E trabalhando Queimada É crime Denuncie Essa luta É de todos nós Governo do Amazonas Trabalho que transforma No coração da Amazônia Existe uma educação Que há 45 anos Transforma vidas Com projetos pioneiros De preservação E sustentabilidade Aqui Os alunos Vivenciam Uma educação Inovadora Que os prepara Para os desafios Do futuro Na qual A excelência acadêmica Competências Socioemocionais E ambientais São a chave Do sucesso Afinal Mais que estudantes Formamos Cidadãos íntegros Que serão Os protagonistas De um mundo melhor Pinóquio Centro Educacional E colégio Marta Falcão Educação Para um futuro Sustentável Matrículas abertas Para 2025 Conheça o Maloca Restaurante Localizado no Bosque Clube na Avenida Constantino Neri Em frente a Fametro Com um ambiente Amplo e climatizado Oferecemos a melhor opção Para reunir amigos E família Graças às diversas Opções de pratos regionais E ao nosso Cardápio variado Dispomos também De buffet livre E por quilo Atendendo de domingo A domingo A partir das 11h30 E para sua maior conveniência Você pode fazer seu pedido E recebê-lo no conforto Da sua casa Pelo iFood Ou Whatsapp Música 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 Quem foi que disse Que para viajar É preciso sempre pagar caro A Noar Turismo Especializada em vendas De passagens aéreas De grupo em milhas Agora vende seu bilhete Ou seu pacote turístico Com os menores preços E emissão em milhas Parcelado nos cartões Então agora já sabe Noar Turismo Acesse as redes sociais Ou pelo telefone Saiba mais Noar Turismo Porque de milhas É mais barato Manaus vem sofrendo Com a fumaça Vinda de outras regiões Provocada por queimadas De grandes áreas florestais E onde há fumaça Há vítimas As queimadas Prejudicam a saúde Por isso é importante Continuar mantendo os cuidados E caso a fumaça Volte a aparecer Beba bastante água E mantenha-se sempre hidratado Feche portas e janelas E não esqueça De manter os ambientes Humidificados Use máscara de proteção Evite fazer exercícios Ao ar livre E lave os olhos e narinas Com soro fisiológico Tomando estes cuidados Diminuímos os riscos E cuidamos da saúde De todos Praticar queimadas É crime Denuncie Você não achou aquela peça Que seu carro precisa? Vem para Carlito Autopeças Loja de peças automotivas Novas ou usadas Nacionais ou importadas De diversas marcas e modelos Aqui tem Carlito Autopeças Avenida Professor Newton Em cento e vinte e nove Flores Próximo ao Aeroclube Precisou de peças? Chama no nove Nove dois zero três Oitenta oitenta e um Carlito Autopeças Autopeças Vamos começar? Seu melhor sorriso Começa na VR Odontologia Aliando a expertise De grandes especialistas A tecnologia de última geração E estrutura voltada Para o seu bem estar Agende a sua experiência Pelo telefone E surpreenda-se VR Odontologia Seu sorriso Seu bem estar Dá gosto ver a vida Nas óticas Uniflex Em óculos completo A partir de duzentos e cinquenta reais E um solar de brinde Entrega rápida Compra com garantia E muito mais Vem ver de perto A qualidade com preço justo Óticas Uniflex Nosso foco é você Vem ver de perto Vem ver de perto Oi gente, dicas da Dai hoje dessa semana é Vamos falar sobre as vitaminas A importância da vitamina para o nosso organismo Já estou aqui na doutora Daniele Sampaio A clínica dela é linda Vou mostrar muito para vocês cada lugar E aí ela vai tirar todas as nossas dúvidas Sobre vitaminas, a importância E aí vamos lá conhecer a clínica dela O consultório dela está aqui do lado Bom gente, já estou aqui Entrei já no consultório da doutora biomédica A doutora Daniele Sampaio Seja bem-vinda no programa em circuito Muito obrigada Dai Sejam todos bem-vindos Você e sua equipe aqui na nossa clínica É um prazer receber cada um de vocês Estamos aqui disponíveis para tirar suas dúvidas Nossa, de primeira mão Que clínica linda, doutora Sim, sim Foi projetada com muito amor, muito carinho Para entregar sempre o melhor para cada paciente Antes de entrar aqui no consultório Eu já dei uma prévia para eles Para as pessoas que estão em casa Para tirar todas as dúvidas E aí eu estou aqui para tirar Para dar dicas para vocês Que até porque, gente Eu estou precisando, viu? A gente estava falando A gente vai falar Vou tirar todas as dúvidas com a doutora Sobre as vitaminas A importância da vitamina no nosso organismo Doutora, é muito importante, né? Sim, sim As vitaminas são nutrientes necessários Para o bom funcionamento do nosso corpo, né? Visto isso Nós achamos, assim, fundamental Acrescentar Esse diferencial aqui na clínica Para que nós possamos, aí Obter mais resultados Nos tratamentos estéticos E de emagrecimento dos pacientes Bem como a qualidade de vida Das pessoas Como é que a gente sabe Que a gente está com falta de vitamina No nosso organismo? Muitas das vezes Pela queixa do paciente Nós já observamos Qual vitamina que ele necessita Exemplo Se o paciente Ele está se sentindo muito cansado Indisposto A memória é curta Nós já sabemos, aí Que tem um déficit de vitamina B12 Então, nós já sabemos A necessidade desse paciente Como é que a senhora sabe Que para ter essas dúvidas Faz um exame primeiro, né? Isso Nós solicitamos o exame do paciente, né? Com a relação dessas vitaminas E aí nós vamos verificar A necessidade dele Quais os principais benefícios, doutora Da suplementação da vitamina C para a pele? A vitamina C Ela é uma vitamina antioxidante Ou seja, ela retarda o envelhecimento E ela também ajuda muito Na questão da imunidade Na pele eu indicaria mais A vitamina B Os complexos B, né? No caso eu, assim Eu estou sentindo muito cansaço Na academia Indisposta Menina, minha memória Falaram Ah, isso aí é pós-Covid Mas nem, às vezes Nem é falta de vitamina mesmo, né? Isso A B12 e a vitamina D Seriam indicadas para você No caso O que mais que a senhora oferece Aqui na clínica? Vamos falar Vamos expandir, né? Que eu vi que a clínica é enorme E eu vejo que a senhora trata Tanto do corporal e facial Aqui nós trabalhamos Harmonização facial Botox Bistimulador Preenchedores Esquibuster PDRN São inúmeros os procedimentos Corporais também Ozonioterapia Carboxoterapia Luz pulsada Criolipólises Não tem nem como citar todos São... Você que vai entrar de férias, né? Já aproveita Faça seus procedimentos Porque o resultado é garantido No caso das vitaminas A senhora faz o exame aqui Ou faz indicações? É... Eu faço indicação de laboratório externo Nós não temos aqui No momento Tá... E aí, gente A gente vai aproveitar Como a doutora já passou O exame Eu já fiz E ela sabe Que eu tenho que repor, né, doutora? Algumas vitaminas E aí a gente vai Ter a aplicação aí Tá vendo, doutora? Isso No nosso caso aqui Nós aplicamos intramuscular Que é, assim, uma absorção Bem rápida da vitamina, né? Muitas vezes nós realizamos A reposição via oral Mas ela não tem a mesma qualidade Do intramuscular Então bora lá mostrar pra eles Como é rápido Não dói não, né, doutora? Não Só uma picadinha Vamos lá Doutora, eu já tô vendo A senhora colocar aí Várias ampolas Explica pra gente Qual é o que a senhora me indicou Aqui nós temos As vitaminas do complexo B Pra melhoria da pele É... Qualidade do cabelo Unha A vitamina B12 Que é a metilcobalamina Que é uma excelente vitamina Pra questão de memória Que a Dai tá com a queixa principal De memória, né? Cansaço físico E a vitamina D Que ajuda aí no metabolismo E várias outras funções A doutora acabou de fazer a aplicação Gente, eu achava que doía mais Não dói muito não E só uma picadinha E aí a picadinha dá beleza, né, doutora? Isso, com certeza É... Eu sinto muita queixa também Que... Não sei se é falta de colágeno, doutora É sobre as ruguinhas Que quando a gente acorda Fica no colo Uhum Exatamente por esse motivo Nós dormimos Geralmente de bruço Ou de lado, né? E aí acaba que o seio Ele pressiona Essa região E aí acaba marcando Causando essas ruguinhas Com o tempo E aí aqui tem procedimento Tem procedimento que a senhora faz com que melhore? Nós fazemos aí o resverdecimento de colo, né? Com aplicação de alguns ativos Umas mesclas que nós chamamos Que são mais de um ativo Na composição Pra gente estar tratando Essas rugas do colo No caso é um tratamento Uma sessão a gente ainda vai ver uma melhoria já, né? Isso Tem uma melhoria Mas é importante sim fazer mais sessões Eu vou mostrar pra vocês o antes e depois do meu tratamento Que a gente vai começar agora a partir de hoje Fazer esse tratamento do colo também, né doutora? Vamos lá então Agora eu vou mostrar pra eles Pois a doutora estava me explicando aqui O que ela vai usar no meu colo Qual é esse produto? Aqui nós temos uma mescla Que são três ativos Elastina, chondroitin e ácido hialurônico Que são ativos que vão ajudar aí na hidratação Rejuvenescimento, clareamento da pele E trazendo aí um resultado de excelência pra Day Conforme ela for fazendo as sessões dela A doutora acabou de terminar de fazer as aplicações Lembrando que a gente vai fazer mais cinco sessões Já tirei a foto do antes Vou mostrar pra vocês Pra vocês acompanharem aí de casa Aí eu quero dizer pra você, doutora Quem quiser vir visitar a clínica Saber de orçamentos Como te encontrar Sim, nós temos nossa rede social Instagram, né? Clínica Daniela e Sampaio Temos também o WhatsApp 929-9172-4739 Estamos localizados aqui na Rua J Número 59, São José 2 Você que tiver interesse em realizar qualquer procedimento Seja corporal ou facial Nós estamos aqui para melhor lhe atender Qual é a rede social e Instagram? Clínica Daniela e Sampaio Para as informações Vou deixar o arroba aí Para vocês verem Já acompanharem o trabalho da doutora Vocês vão ver que é muito Ela é Vocês vão encontrar muitos procedimentos Que até vocês estão pensando em fazer Vocês vão encontrar com um precião muito boa, né doutora? Exatamente Nós temos um preço de excelência Que sempre cabe no seu bolso É isso aí, gente Vou ficando por aqui Semana que vem tem mais dicas da Dai Para vocês